O livro Segredos da Mente Milionária faz parte do meu crescimento e do meu desenvolvimento pessoal, né? Porque tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Nada na sua vida, na minha vida, muda se eu não mudar a minha mentalidade. A Bíblia, em Romanos 12, no verso 2, diz assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra você. Ó, logo, as pessoas conformadas, né, aquele conformismo, ah, tá tudo bem, eu nasci assim, vou morrer assim, o mundo tá ruim mesmo, tá ruim pra todo mundo, isso é o conformismo. E a Bíblia diz, não vos conformeis. Então, é não se conformar com esse mundo, é não entrar num formato, né? Tem tudo a ver com a formatação, a maneira como nós nos enquadramos. E o livro, o Segredos da Mente Milionária, chama isso de modelo de dinheiro, né? Eu e você temos um modelo de dinheiro, e esse modelo de dinheiro, ó, molde, né? Entrar no modelo, não numa forma, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas todos nós temos um modelo de dinheiro, e esse modelo de dinheiro é que segue acompanhando a nossa vida, e a gente tem ou não sucesso financeiro de acordo com o modelo de dinheiro. Aí, continua dizendo assim, mas transformai-vos. Transformar é mudar de forma, né? Então, mude a sua forma, mude o seu formato, mude o seu modelo de dinheiro, ou o modelo de vida, seus padrões, o que for encaixando aí no seu mindset. A sua mente inconsciente, subconsciente, esse conjunto de coisas é o que faz você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu compartilhei o post dessa live lá no Instagram, uma pessoa comentou e a outra comentou embaixo. Ela diz assim, a primeira comentou que está aplicando e que está mudando a vida, e que as dicas aqui do canal têm ajudado ela a mudar financeiramente. E uma outra comentou assim, olha, eu tenho assistido todos os seus vídeos, eu ouço os seus áudios, mas até agora ainda não fiquei rica. Olha só. Aí ela deu uma risadinha, então eu tive a liberdade de brincar com ela também, né? Ela fez essa brincadeira e eu tive a liberdade de brincar com ela também. Nada nesse mundo te faz rico. Nada. Nada nesse mundo te faz rico. Nem o vídeo, nem o treinamento que eu ofereço te faz rico. Nada te faz rico. Você já nasceu rico. Anote aí. Você aqui no Instagram já nasceu rico. Então não tem nada que possa te fazer rico. Os vídeos aqui do canal e também os livros que nós lemos, eles não têm intuito de nos fazer ricos. Ricos, né? De fazer com que eu e você aqui sejamos ricos. O que eles fazem é despertar uma consciência adormecida a respeito de quem nós já somos. Então o conteúdo que eu trago e outras pessoas trazem aqui pra você no YouTube não tem poder de te fazer rico. Primeiro, porque você já nasceu rico. Você já é rico. Eu acredito que você já está despertando ou despertado pra isso. Mas tem pessoas no mundo que, infelizmente, a consciência não tomou consciência disso. No livro bíblico do profeta Oséias, Deus falando ao profeta, especificamente em Oséias 4, 6. Depois você pesquisa aí na sua Bíblia. Dá um Google aí, Oséias 4, 6. Olha só o que Deus disse para o profeta. Ele fez uma afirmação. Ele diz assim, o meu povo está sendo destruído ou foi destruído porque lhe falta o conhecimento. E outras versões dizem, porque lhe faltou o conhecimento. O que é esse conhecimento? É o despertar para a realidade. É o despertar, é sair da ignorância e subir para o nível do conhecimento. Então, quando eu e você temos escassez na vida, é porque nós não temos o conhecimento do fato. E quando eu tento fazer riqueza sem saber, sem gerir essas questões, eu acabo me frustrando. Então, assim, ver um vídeo, por ver um vídeo, não vai mudar a sua situação financeira. Mas se você ler um livro como esse aqui e tantos outros que eu já falei aqui, existe algum outro segredo a não ser praticar os conceitos aprendidos? Tem gente que vai de seminário em seminário, de vídeos em vídeos, mas não aplica nada. Então, ele fica um obeso de informações. Acaba tendo overdose de tanta informação. Então, não é esse o objetivo dos vídeos e também dos áudios. É trazer para você a consciência de que você está adormecido com relação à abundância. e eu quero te chamar a acordar, desperte para a vida abundante que você tem, que você tem. Nada te faz rico, você já é rico. Por isso que eu sempre trago aqui conceitos de riqueza. Porque eu sou rico. Eu sou rico. E vou continuar sendo rico. Então, eu quero começar a compartilhar com vocês conceitos aqui, deste livro. Se você ainda não tem esse livro, eu te aconselho a que você tenha, que você compre esse livro. Na livraria do Hermano, você vai encontrar esse e outros mais. Livros que eu leio e em breve também nós teremos livros do Hermano, livro autoral que está para sair, está quase pulando aí na livraria do Hermano. Então, fique atento em breve. Nosso livro também estará disponível para você com conceitos de extremo valor na linguagem que você conhece, né? Você vai ter o Hermano aí impresso na sua casa. Eu quero compartilhar alguns princípios de riqueza. De riqueza. Olha, Luciano. Já compartilhou. Aê, show de bola, meu irmão. Obrigado, hein? Princípios de riqueza. Gente, quando se fala de riqueza, há princípios a se seguir. Sim ou não? Nada na sua vida acontece sem princípios. Sem você estar sendo conduzido por princípios. Então, eu gosto muito desse formato que o T. Javier que traz aqui no livro. Eu não vou ler o livro inteiro, não. Só falar algumas coisas aqui. Então, eu quero compartilhar o primeiro insight que eu tive aqui lendo esse livro. São vários, né? Mas eu quero compartilhar isso aqui com você. Olha. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Esse conceito dá uma chacoalhada na gente. Por quê? Muitas vezes, eu, tá? Vou falar de mim. E depois, se você também se identificasse, você fala, eu também já fui assim. Eu sempre ficava vendo as pessoas crescendo financeiramente. Sempre ficava vendo as pessoas cada dia a mais melhorando a situação tanto financeira quanto em outras áreas. E eu ficava me questionando. O que essa pessoa tem que eu não tenho? O que está acontecendo com ela? E teve um tempo na minha vida que eu pensei o seguinte. Não. Tem que ter alguma coisa que essas pessoas façam que eu consiga fazer. Eu sempre tinha aquele sabotador que... Não. Eu nunca posso. Eu não posso. Era uma auto-sabotagem, né? Eu pensava que eu não podia. Mas olha só que conceito. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Nós precisamos estar preparados para o crescimento, para receber algo. E eu não entendia isso. Eu queria dinheiro, mas eu não estava preparado para o dinheiro. Eu queria ser abundante, mas eu não estava preparado para a abundância. Eu queria ser grande, mas eu não estava preparado para crescer. Que coisa louca, não? Esse conceito serve para qualquer coisa na sua vida. Aqui nós estamos falando de dinheiro, porque é o que eu gosto de falar. É um assunto que eu gosto muito de compartilhar. Então, os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Olha que feedback maravilhoso aqui da Carmen. Quem não viu o vídeo do quadro de sonhos, aqui na descrição, ou aqui no canal, tem um vídeo falando sobre isso, onde eu ensino passo a passo sobre o quadro de sonhos, onde eu conquistei e continuo conquistando muita coisa, muitos resultados eu tive. Quando eu entendi que eu precisava me autodesenvolver para fazer dinheiro, aí a coisa começou a mudar. A lei do retorno, a lei da compensação, tudo que você faz, de alguma maneira, ou você vai ter um resultado, ou você vai ter um retorno sobre isso. Se você planta, você colhe. Se você envia, o universo te manda de volta. Se você ajuda, você é ajudado. Se você ama, você é amado. Mas eu não quero me desenvolver e quero crescer, principalmente na questão financeira. Meu amigo, minha amiga, se você não começar, primeiramente, a mudar a sua mentalidade com relação às finanças, você nunca terá dinheiro entrando em abundância. A pergunta é, o que eu devo fazer para ter dinheiro? Cresce, irmão. O que eu tenho que fazer para que eu tenha mais fontes de renda? Cresce, meu irmão. Desenvolvimento pessoal é o que vai fazer com que você cresça financeiramente, é o que vai fazer com que você cresça em todas as áreas. Para crescer com relação às finanças, leia livros de pessoas que têm esse conceito bem estabelecido. Quando eu comecei a crescer, os meus rendimentos começaram a crescer também. Tinha época que eu vivia em muita escassez. A escassez e a abundância ambas estão em frequências. E eu não consigo alcançar uma frequência se eu não entender a lei da vibração. Como é que eu vou sair de uma frequência de escassez para uma frequência de vibração? Uma frequência de abundância? Lei da vibração. É a vibração que vai me fazer estar em uma frequência de abundância? Não. É a lei da atração. T. Javier que diz aqui, os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Não tem como. Não tem como eu crescer financeiramente se eu não estiver preparado para receber esse dinheiro. Uma pessoa me perguntou uma vez assim, se alguém ganha na loteria e como é que essa pessoa faz para segurar essa bolada? Estatísticas mostram que 90% vamos por aí é mais, tá? Mas eu não quero também ser injusto com pessoas que têm mentalidade de riqueza e pode sim ganhar na loteria. Eu não estou falando mal da loteria. Não estou falando de rico e também não estou falando de pobre. Eu estou falando de mentalidade de riqueza ou mentalidade de pobreza, certo? Diz aqui para mim no comentário aqui no YouTube está fazendo sentido. você também aqui está fazendo sentido para você? Lucinef fez uma pergunta aqui. Como começar a crescer? Crescimento tem a ver com mentalidade. Primeira coisa é veja quais são os seus pensamentos a respeito da sua vida financeira. Quais são os padrões estabelecidos? Quais são as crenças que você tem a respeito disso? Ok? Para começar a crescer é preciso começar a mudar a sua mente. Lembra que eu disse que Romanos diz que para eu experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus eu preciso não me conformar? Então se você tem uma situação em que você está conformado não tem como você sair dessa zona. Não tem como. Você vai estar aí sempre. Agora quando você é um eterno inconformado aí você cresce. mas você não cresce só pela indignação pela inconformidade. Você vai crescer a partir do momento em que você mudar a sua mentalidade a sua mente. A maneira como você vê as coisas a maneira como você enxerga o mundo é assim que você vai começar a mudar. E depois é claro conhecimento o poder do conhecimento ele nos liberta. Show de bola. Olha que interessante isso aqui. A Vanessa Vanessa Siena diz isso é fácil responder colocar o seu dinheiro em aplicações responsáveis e bem consolidadas. Ok parabéns mas e para quem não sabe nem por onde começar tem gente que não não sabe por onde começar então sim seria fácil mesmo eu colocar coloca o seu dinheiro para render aí você vai crescer mas olha até uma pessoa começar a entender como investir onde investir e quais são as melhores formas de investimento se é criptomoeda claro que criptomoeda está se é criptomoeda se é no tesouro direto que não é a melhor mas renda variável ações né mas como é para uma pessoa de mentalidade pobre né como uma pessoa de mentalidade pobre que vive na frequência da escassez vai conseguir investir dinheiro ele não consegue investir sabe por quê porque ele vibra na escassez se ele ganhar né voltando agora com essa uma bolada da da mega cena se a pessoa ganhou um milhão de reais mas ela sempre foi pobre você acha que isso vai mudar a vida dela sim ou não sim ou não se uma pessoa que vive na vibrando né vibrando a escassez essa pessoa recebeu um milhão de reais tá vamos lá um milhão de reais esse dinheiro vai mudar a vida dela não porque o dinheiro não muda a sua frequência o dinheiro não muda a sua vibração o que vai acontecer é que de acordo com a lei da atração você vai atrair mais do que você vibra então se você está numa frequência de escassez você vai atrair escassez você pode ganhar um milhão de reais não dá três meses você já está de novo vivendo na mesma vida de sempre então a questão é eu posso ganhar na loteria um milhão de reais claro que sim e como é que eu vou segurar esse dinheiro ó prepare-se para esse dinheiro a questão é o seguinte tem gente que a gente pergunta assim é tem pessoas que perguntam assim que eu já fiz essa pergunta para as pessoas o que você faria tá pensa aí rapidinho aí e vê o que você faria se hoje agora nesse exato momento caísse uma mensagem no seu celular ou recebesse um e-mail ou falasse na televisão você acabou de ganhar um milhão de reais aí o que você faria o que você faria né não é você já tem um plano para isso já tem um plano de ação você já sabe o que você vai fazer com um milhão de reais se caso hoje você ganhe isso então a maioria das pessoas eu sei que aqui pode ter alguém que já está com esse plano de ação olha eu já estou tudo programado a hora que entrar o dinheiro eu vou fazer isso se você ainda não tem se você essa pergunta caiu como uma bomba em você e você ainda não tem nem ideia do que você vai fazer com esse dinheiro aí a pessoa começa assim ela se desculpa né aquelas historinhas ah eu vou comprar uma casa para minha mãe uma casa para meu irmão uma casa para para minha família toda vou comprar carro para todo mundo eu vou abençoar as pessoas tal isso é desculpa isso é mentira porque ela não tem um plano de ação então o que é estar preparado você pode jogar na loteria claro que pode se você gosta e se você acredita nisso é claro né olha o José Roberto aqui no Instagram sim já está tudo programado ah show de bola aí sim aí sim programação quando você já sabe o que vai fazer como seria a sua vida e você já tem uma expectativa com relação a um dinheiro quando ele vier se ele vier você não perde porque você está preparado para receber essa quantia a questão é que nós não estamos preparados né a maioria de nós não estamos separados emocionalmente mentalmente e muito menos com conhecimento de como aplicar esse dinheiro uma outra pergunta só para você raciocinar aí você tem 100 reais eu acredito que sim eu acredito que sim não é possível você não tem 100 reais tá se não tiver você tem 10 reais você tem 10 reais né você já já investiu 10 reais em algum lugar 30 reais em algum lugar bom se você já investiu né porque quando a gente começa a investir na bolsa ou em criptomoeda a gente começa devagarinho né a gente começa lá com ah vamos botar um 50 aqui 100 ali para ver até para aprender como é que é que funcionam os gráficos né essas questões de ganha perde se você ainda não investe em lugar algum nem na selic que é que é só para deixar o seu dinheiro lá se você não sabe nem o que é selic ainda o que é o cdb liquidez o que é renda está renda fixa renda variável isso é importante para quem quer ganhar um milhão de reais sim ou não está fazendo sentido para você a Elizabeth Alves eu já aí show de bola aí ó alucimar aqui sim tem planos em primeiro lugar eu tenho intenção de gerar empregos montar uma franquia aí bom o dinheiro entrando para ela já tem ações aí para fazer eu já tenho me capacitado olha só show de bola gente quando você se prepara ou pelo menos começa a fazer aí o dinheiro vem a bíblia diz assim Deus dá a semente ao que semeia ó o José Roberto de total valeu meu irmão obrigado pelo feedback Deus dá a semente ao que semeia e ele fará multiplicar a vossa sementeira o que eu vejo com isso olha só feedback maravilhoso aqui Lucas Plachon irmão minha vida mudou muito desde que comecei a assistir todos seus vídeos várias vezes repetidas vezes minha mentalidade mudou tudo mudou agora tudo posso energia sempre positiva ó é isso aí ó ao contrário da menina que diz que os meus vídeos nunca mudaram a vida dela não é o vídeo que muda é esse tipo de atitude quando você aplica os conceitos eu tenho certeza que aqui Lucas Plachon ele ele aplica os conceitos e é exatamente isso que eu quero que você entenda então quando você se prepara e já vai fazendo algo o que é esse versículo que é falar Deus dá semente ao que semeia é a pessoa que pensa assim quando eu ganhar na loteria eu vou investir esse dinheiro hum bom né e aí você já investe não 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 investe ainda não porque eu ainda não eu não ganhei o dinheiro ainda não teria entendeu então por isso eu não invisto ainda ah bonito né não mas eu não invisto ainda mas quando eu ganhar um milhão de reais eu vou investir então assim a realidade e o que eu tenho pra te dizer isso é mentira porque você não investe os seus 30 reais então uma pessoa que está programada ou está querendo ganhar um milhão de reais e não conhece nada sobre bolsa de valores não conhece nada sobre fundos de investimentos ela não está preparada pra receber um milhão de reais porque se ela recebe além de perder tudo ela vai estar com um buraco emocional muito grande porque ficou rica e ficou pobre no mesmo dia quem já teve a sensação a mudança vem logo após a aplicação show de bola é isso mesmo aí show de bola a feedback aqui tem que espelhar né gente eu gosto de feedbacks eu gosto então quando você se prepara as coisas vem certo é esse conceito aqui os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce então não tem como não tem como o dinheiro vir a você se você primeiro não ir a ele então como que eu vou aplicar esse conceito de Deus dar semente ao que semeia abra uma conta em uma corretora de valores da sua da sua confiança coloque lá 10 reais e vai vendo conforme as coisas vão acontecendo aprenda sobre como guardar os seus 10 reais porque quando o milhão chegar você não vai jogar na mão de quem vai te roubar de quem vai vai te enganar ou você também não vai aplicar em uma em uma em uma negociação que vai perder tudo né a gente quando começa a investir a gente tem a sensação que ficou rico e ficou pobre eu já tive a sensação nossa ganhei muito dinheiro mas depois o gráfico vem e cai tem que esperar subir aí você vai aprendendo não queira aprender quando chegar o dinheiro até porque se você não estiver preparado você não sobe de frequência tá bom então à medida que você vai lendo vai praticando vai acreditando vai trazendo fazendo alguma ação em direção aquilo o que acontece você cresce você cresce você expande e aí sim você consegue atrair né aquilo que você quer atrair vamos para um segundo conceito aqui não existem vítimas verdadeiramente ricas conceito aqui do livro segredos da mente milionária amo esse conceito o que isso quer dizer gente você já ouviu alguma pessoa vitimista ter muito dinheiro o que é o vitimismo é aquela pessoa que sempre espera que a solução vem do outro e que ele sempre está numa situação de de ser abraçado de ser de ser acalentado de ser entendido né e quando ele tem alguma situação que ele quer contar ele tem que ser sempre aquela pessoa que você diz assim oh coitadinho tem uma mulher aqui na minha região a gente sempre brinca aqui em casa que ela ela é dona de um material de construção aí quando a gente chega lá a gente fala assim ah você tem tal parafuso ela fala assim ah eu não tenho ah coitadinho ela fala isso para todo mundo gente todas as vezes que eu vou lá naquele material de construção eu falo para minha esposa eu vou lá na mulher do coitadinho ela vai toda vez que ela não tem algo ela fala ah coitadinho então você fala assim ah quanto que está tal coisa ela diz assim ah está 10 reais aí você fala ah então está bom aí antes de você pensar em comprar ela fala assim está caro ah coitadinho eu faço por 9 gente é horrível é cômico mas ela tem o tempo todo ela vê as pessoas como vítima o tempo todo porque ela é vítima né você começa a conversar com ela você vê como ela é vítima ela diz assim ai meu esposo faleceu deixou essa loja para mim mas essa loja ninguém me ajuda ai eu não tenho ajuda de ninguém o governo só rouba meu dinheiro ai nunca sobra dinheiro para a gente e tal ai coitadinho de você está me ouvindo aqui né então isso é vítima as vítimas não vencem escreve ai vítimas não vencem então o que eu quero com isso aqui é tirar você de um de uma bolha de proteção do vitimismo e venha para o protagonismo uma pessoa que é protagonista ela cria o seu a sua própria história aqui mesmo no livro Segredos da Mente Milionária esse conceito não foi o que eu separei aqui mas ele diz o seguinte que as pessoas de mentalidade rica preferem ser remuneradas pelo seu tempo pelo que elas produzem não pelo seu tempo e as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que elas desprendem trabalhando e os ricos pelos resultados né pessoas de mentalidade ricas preferem ser remuneradas por seus resultados por aquilo que ele traz pelo que ele apresenta e as pessoas de mentalidade pobre vendem o tempo tá se você ainda trabalha no CLT não tem problema isso é vender o tempo mas tudo bem teve uma época que eu vendi o meu tempo mas tem pessoas que não quer sair desta condição tem pessoas que vendem o tempo e tá tudo bem né tá tudo bem mas se você quer de fato crescer lembre-se não existe vítima verdadeiramente rica ela pode até ter algum grau de elevação ela pode ter um pouquinho de dinheiro pode ter um carrinho melhor pode ter uma casinha melhor pode fazer uma viagenzinha mas ela nunca vai ser verdadeiramente rica tá fazendo sentido pra você? o vitimismo te deixa pobre venha para o protagonismo eu gosto dessa história né quando a gente assiste um filme você sempre vê os filmes tem uma 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 estrutura maravilhosa tem o protagonista que é o mocinho né tem os coadjuvantes e tem os os figurantes tem pessoa que nem é que nem é coadjuvante é um figurante na vida dele faz sentido aí gente? fazendo sentido? então é muitas vezes eu tá falando de mim eu fui apenas um coadjuvante da minha história aliás da história dos outros né e eu deixava as pessoas fazerem a minha história então se você não entender quem você é de fato se você esquecer quem você é as pessoas vão arrumar um jeito de você se tornar quem elas querem que você seja e um protagonista uma pessoa que é protagonista que é dona do seu próprio destino essas coisas não acontecem então se você está vivendo em um tempo em que as pessoas ditam que você vai comer o que você vai fazer o que quanto você vai ganhar que horas que você tem que chegar no emprego é porque você está ainda sendo coadjuvante e não tem não tem problema se você gostar da situação e quiser continuar aí mas as pessoas que querem ser verdadeiramente ricas precisam sair do vitimismo oh coitado de mim oh céus oh vida gente vitimismo não tá riqueza não tem a ver com vitimismo tem a ver com protagonismo show de bola mais um feedback aqui vamos ver aqui venho de família humilde pobreza seria a primeira milionária da história da minha família isso é jane brasileira show de bola essas afirmações são poderosas muitas pessoas dizem assim ah vou ficar falando não não sou gente afirmações é algo poderoso é uma das maneiras que você é condicionado e também você pode se recondicionar muitas vezes nós crescemos numa situação em que nós somos condicionados condicionados verbalmente por nossos pais por nossos avós e das pessoas que estavam ao nosso redor menino você nunca vai ser nada na vida menino ou que menino burro ou que menino que não sabe ler gente eu tive tenho ainda dizem que um dislexo nunca vai ser eu falava que eu era ex-dislexo né porque eu venci a barreira da dislexia não sei se você já ouviu falar em dislexia claro que sim né dislexia é algo que hoje em dia tem mais as pessoas conhecem mas antigamente não eu nem sabia eu sabia já na fase adulta que eu era dislexo a pessoa com dislexia ela tem um grau de aprendizado vamos dizer assim na parte da leitura e na parte em que você tem que desenvolver na escola se o professor não tiver a mente atenta ele classifica você como o burrinho da escola né então eu passei muito tempo da minha vida sofrendo com dislexia e não sabia na hora da leitura travava na hora de conversar travava então o dislexo tem algumas peculiaridades mas por um outro lado a parte a parte artística a parte de raciocínio a parte de criatividade da dislexia é é um fator que coopera para para desenvolvimento de grandes invenções de grandes empreendimentos né eu sempre fui empreendedor aí eu conto isso no livro que vai em breve vai estar aí nas melhores livrarias eu não digo que eu estou escrevendo um livro eu estou escrevendo um best seller um best seller então fique atento logo logo você vai ter em mãos o meu best seller já é um best seller olha só que feedback a mente é um computador tem que tirar programas antigos e instalar um novo perfeito Davidson obrigado pelo seu feedback é exatamente isso né nós falamos sobre isso com relação aos paradigmas os paradigmas é uma programação instalada no nosso subconsciente que dita o nosso resultado essa programação é o que faz eu ter o resultado que tenho é o que faz você ter o resultado que você tem o dinheiro que você tem a casa que você tem as roupas que você veste e a maneira como você se porta é o seu paradigma está ditando tudo isso e sim como o Davidson disse é uma programação instalada como se fosse em um computador né eu sempre costumo dizer que a mente a mente ela é o é o hardware a mente é o software né que é a mente é o hardware e as programações o paradigma é o software que faz rodar essa programação toda como em um computador show de bola então quando enquanto eu não sair de um estado de vitimismo de querer que as pessoas sempre estejam me olhando sempre estejam me aplaudindo ou eu esperar sempre que a solução vem de fora ou que vai cair algo do céu eu nunca vou ter dinheiro na minha vida eu posso ter algum dinheirinho como eu disse mas verdadeiramente riqueza não vem pra mim se eu não tiver uma mentalidade de protagonismo eu crio a minha história eu cresço e aí os meus rendimentos crescem eu multiplico a minha vida nem conhecimento e também as outras áreas se multiplicam eu mudo tudo muda então não se esqueça gente vítimas não vencem se você tem algum papel de vítima aí sai fora quando eu entendi que eu precisava sair desse condicionamento de vítima e passar para o protagonismo as coisas começaram a mudar eu trabalhava em regime CLT ganhando uma coisa absurda que hoje eu vejo eu penso nossa como eu era como eu era inteligente como eu conseguia sobreviver com aquilo né e hoje graças a Deus depois da minha evolução de crescimento desenvolvimento eu hoje já não trabalho mais em regime CLT né eu tenho alguma coisa contra não eu não tenho contra as pessoas que fazem isso pessoas opa deu uma travadinha aqui a internet você está usando wi-fi experimente se conectar não não estou usando wi-fi não deu uma fala aí pra mim gente tá deu aí uma o vídeo tá fluindo pra vocês aí que pra mim deu uma travadinha aqui como é que tá aí voltou à normalidade deu uma travadinha aqui pra mim então quando eu entendi isso eu a minha vida mudou e eu não 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 tenho nada contra eu sei que todos não é todo mundo que vai empreender não é pra todos mas se você quiser mudar de vida e ser verdadeiramente rico você não vai conseguir trabalhando no emprego normal né nessa vida de sete horas da manhã almoça meio dia volta pro trabalho e volta pra casa às seis horas da tarde dorme e amanhã a mesma coisa aquela corrida de ratos né correndo atrás da comida correndo atrás do desenvolvimento show de bola obrigado pelo feedback então o que acontece é quando você começar a mudar essa mente que você precisa empreender você vai enriquecer e vou deixar aqui uma dica pra você muito interessante que é o seguinte se você continuar trabalhando no regime CLT independente de quanto você está ganhando hoje tá independente de quanto você está ganhando hoje ganhando não fazendo nós não ganhamos dinheiro nós fazemos dinheiro independente de quanto você está fazendo hoje na sua no seu emprego atual você pode até ter um ganho legal tem emprego sim que pagam bem tem empregos que pagam bem então depende muito do que você vê como um bom rendimento tem emprego sim que paga bem tem emprego que não mas mesmo que você seja um gerente de uma empresa um gerente de um mercado um gerente de uma loja um gerente de uma de um hotel seja lá o que for que você empreende ou que você seja empregado você pode sim ter uma boa vida pode ter uma boa vida mas se você quiser ser verdadeiramente rico você precisa estar em dois grupos pelo menos em um deles mas eu te aconselho que você venha para os dois que é o grupo dos empreendedores e o grupo dos investidores se você é apenas do grupo dos CLTs vamos falar assim quem trabalha é empregado é registrado embora tenha os seus benefícios empreendedor às vezes não tem o décimo terceiro mas se você está apenas nesse patamar eu lamento dizer que você além apesar de ter uma boa vida você nunca vai ser rico nunca vai ter abundância de dinheiro na sua vida você pode se aposentar com bom dinheiro pode mas vai ser aquela questão seguinte eu não posso ajudar as pessoas eu não posso investir eu não posso ter uma boa vida e ainda assim ser abundante para fora abençoar as viúvas os órfãos as pessoas que precisam de um dinheiro a mais agora se você vier para a classe dos empreendedores e você nem precisa sair do seu emprego para começar a empreender não estou pedindo aqui para ninguém sair do seu emprego não comece a empreender mesmo ainda na CLT não precisa pedir as contas não precisa sumir lá do emprego agora eu virei empreendedor eu não quero mais não comece a empreender faça alguma coisa que possa gerar uma segunda renda para você e principalmente se for renda passiva o que é uma renda passiva irmão não é aquela que você trabalha uma vez e depois ela fica girando no piloto automático algo que vai estar sempre lá gerando para você isso é renda passiva e você pode ser empregado trabalhando normalmente e ainda tendo renda passiva já começou a melhorar um pouco tá e existem várias formas de você gerar renda passiva né demita um CLT se quiser ser rico show de bola gente ó mas assim não precisa sair do trabalho igual eu estou dizendo primeiro se programe para que você seja um empreendedor tá depois que você começar a empreender e tiver um dinheiro a mais um dinheiro sobrando não precisa ser muito não lembra que eu falei que você para investir você não precisa de um milhão não um milhão quando um milhão chegar você já tem que ser investidor de 10 reais de 100 reais de 200 reais invista o que tem agora então quando você começar a ter um lucro de uma renda passiva ou quem sabe um negócio mesmo que você monte que não é tão passivo assim né porque existem os ativos e passivos ao mesmo tempo a renda ativa é aquela que você precisa estar sempre ali ó trabalhando como um louco mas ela tá rendendo se ela tá rendendo ela é ativa mas traz um rendimento pra você show não tem nada contra mas se você quiser ter liberdade financeira liberdade de tempo tá e quiser de fato ter riqueza você precisa vir pra esse grupo dos empreendedores e depois migrar não migrar também estar no grupo dos investidores aí meu amigo minha amiga a sua vida vira de um lado para o outro transforma-se água em vinho quando você é empreendedor e investidor pronto é questão de tempo pra você ser uma pessoa rica próspera e abundante financeiramente tô dizendo tá então não 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 existe possibilidade de você ser bilionário se você não tiver dentro dessas duas categorias mas venha primeiro para o empreendedor depois começa a investir agora se você já investe mesmo estando no seu trabalho legal tá você pode continuar assim sendo um CLT com uma mentalidade de investidor show de bola tamo junto sentido pra vocês aí então vamos pra mais um um momento aqui de reflexão faça as múltiplas fontes de renda exatamente ó o Leandro José o que que é múltiplas fontes de renda são várias fontes né tem até uma declaração que eu aprendi com Bob Proctor Bob Proctor que eu cito sempre que é o seguinte o dinheiro vem a mim de maneiras constantes através de múltiplas fontes de renda e de várias formas então você você tem que ter múltiplas fontes de renda tá o seu emprego é uma ok você não quer sair do emprego comece a gerir a pedir peça pra Deus ideias de fontes de renda tá bom no mundo online hoje tá 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 muito tranquilo pra você entrar né pra gerar renda pra ter pontas pontas passivas de renda então não existe hoje muita desculpa se você quiser fazer se você quiser empreender tem como ok então olha só agora o segundo o próximo né o próximo insight aqui o motivo que impede a maioria das pessoas conseguirem o que quer olha só é não saber o que quer e eu te pergunto você sabe exatamente o que você quer da vida o que você quer nos seus negócios o que você quer nos seus relacionamentos se você empreende o que você quer no seu empreendimento o que você quer nos seus relacionamentos show de bola olha só feedbacks em todos os livros que já li você resumiu tudo nessa live ô Paulo Fernandes que maravilha ouvir isso que maravilha feliz demais com esses feedbacks aqui gente o motivo que te impede tá agora tá aqui a maioria das pessoas mas eu quero falar com você sabe o que te impede de não conseguir as coisas que você quer é a falta de clareza se você tiver com um caderno aí coloca aí clareza é poder você aqui no instagram também diga aqui clareza é poder quando você sabe exatamente o que você quer e o que você está buscando meu amigo ainda que você traça um plano e você mude as rotas sabendo sabendo o que você quer e o que você está buscando você alcança a questão não está em como fazer tá a questão está o que você quer conquistar a questão não é como ter dinheiro é quanto de dinheiro você quer a questão não é aumentar as suas finanças é o que você quer com relação às suas finanças a questão não é apenas ser rico mas como você vai fazer para chegar à riqueza então se você não tem clareza do que você quer você não vai chegar a um objetivo tem uma frase que a gente já ouvi vocês já devem ter ouvido falar né que a Alice nos Países das Maravilhas o gato chegou até ela e disse o seguinte ele diz assim ah você está aqui você deve lembrar se você lembrar diz aqui eu lembro eu lembro eu assisti ou não assisti que tal depois você procure a City o gato chegou para Alice nos Países das Maravilhas e disse o seguinte oi aquela sorrisão né onde você está indo para onde você quer ir aí ela falou o seguinte ah eu não sei o coelho passou aqui eu não sei para onde ele foi aí olha o que o gato disse para ela bom com aquela voz se você não sabe que caminho seguir qualquer caminho serve olha se você não sabe que caminho seguir qualquer caminho segue serve se você não sabe que objetivo você está buscando qualquer objetivo serve se você não sabe quanto de dinheiro você está buscando qualquer moedinha de um real serve se você falar para mim assim mano eu quero mais dinheiro aí eu te dou um real aí você fala poxa mas um real tá mas com o que você já tem mais um real não é mais dinheiro se você tem cem reais eu te dou um não é mais cem né você tem mais dinheiro um e cem né mas se não é não é isso que eu quero você fala não é isso que eu quero se não é isso que você quer quanto você quer ter ah eu não quero cem reais eu tenho cem reais na carteira mas eu quero daqui um tempo ter mil reais dois mil reais na carteira para gastar com o que eu quiser então é clareza quanto você quer se você sabe exatamente o que você quer e o que você está buscando meu amigo você tem o poder da conquista na mão e aí você aqui no instagram tá fazendo sentido para você sim ou não estamos aqui no youtube também tá se você quiser vir para o youtube vem para cá estamos compartilhando essa live simultânea espero que tenha sentido para você também aqui ok tamo junto então o que te impede meu amigo até hoje o que te impediu foi a falta de clareza então comece a colocar aí no papel aquilo que você quer e procure clareza tá então como é que eu vou ter clareza bom primeiro passo é você ver o que você não quer mas não precisa falar para mim nem para o outro porque eu não quero saber o que você não quer o foco é o que você quer mas de posse daquilo que você não quer você traça o que você quer ah eu não gosto dessa casa então você quer mudar de casa ok então não foque na casa que você não quer foque na que você quer no que você foca expande tudo que você coloca os seus olhos eles vão trazer para dentro de você olha só a bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo ou a luz do seu corpo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo estará em luz ou todo o seu corpo será luminoso mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo estará em trevas e eles dizem quão grandes são essas trevas é claro que aqui ele está fazendo uma alusão ao nosso corpo espiritual um corpo luminoso então se você tem olhos bons você tem uma luz muito grande espiritualmente falando agora se os seus olhos forem maus você está meio com a sua luz pequena que tamanho a sua luz o assunto hoje não é espiritualidade mas sobre isso ele está dizendo mas trazendo para o nosso contexto quando você vê algo e você coloca os seus olhos naquilo que é bom o seu interior se ilumina com aquilo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será luminoso terá luz agora se os seus olhos forem maus ou olhar para o que está ruim olhar para a situação do país olhar para a sua vida que você tem hoje olhar para o dinheiro que está faltando no momento se você focar aí todo o seu corpo estará em trevas ou seja toda a sua luz a sua alegria a sua motivação se apagará quando você mudar o foco do que você está vendo então o que você quer de posse do que você não quer você já sabe o que você pode querer agora foque no que você está buscando então se você ainda não sabe o que quer lamento dizer mais uma vez a riqueza não vem para você é igual vítima a vítima nunca será verdadeiramente rica e a pessoa também aqui que não sabe o que quer nunca será verdadeiramente rica faz sentido? diz aí para mim gente sentido total ou não faz sentido algum irmão mas que asneira que você está fazendo você abriu essa live para conversar asneira gente que coisa é esta diz aí sentido ou não? sentido para você aqui no Instagram? se você não tem clareza meu irmão minha irmãzinha se você não sabe o que você quer você nunca vai chegar a um objetivo desejado ou pior chega onde você não quer tá bom? se você não sabe que caminho seguir qualquer caminho serve e se você também não sabe qual é a verdade sobre o que você quer qualquer verdade que te contar serve tem um feedback aqui da Lucas Pires o que você quer tem que ser bem detalhado eu quero ter uma hornet preta olha que maravilha isso é ser detalhista olha faz total olha gente é isso mesmo esse feedback é maravilhoso olha o que ele fez ele colocou exatamente exatamente as especificações daquilo que ele quer vai ser mais fácil para o Lucas conquistar essa essa moto hornet e ele tem até a cor é muito mais fácil ele conquistar do que uma pessoa que fala assim eu queria ter uma moto eu queria ter bom hornet é uma moto né? espero que seja eu não conheço muito de moto então se você tem esses detalhes pode ter certeza que uma hora isso chega ok? deixa eu tirar aqui desfixar aí show bora para o próximo insight o que nós temos aqui ainda olha esse aqui é o conceito que eu amo tá? tá aqui só lembrando para você que está chegando agora na live para você que está chegando agora na live aqui no Instagram nós estamos aqui e aqui no YouTube também tá? Edneuda faz assim Edneuda muito obrigado de novo por estar aqui você sempre está acompanhando a gente né Edneuda? muito obrigado viu? certo? então nós estamos trazendo conceitos aqui do livro o Segredos da Mente Milionária tá bom? só alguns conceitos que eu resolvi compartilhar com vocês que eu acredito que faz total sentido para quem quer mudar a vida principalmente a vida financeira tá? sair da escassez para a vida de abundância e ter prosperidade em todas as áreas ok? nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos esses dias eu conversando com uma pessoa é bom conversar com as pessoas você sempre traz feedback né? então se você um dia conversar comigo e pode ser que seja um feedback para cá né? é a pessoa diz o seguinte como é que eu faço irmão? eu estou olhando você tem gente ó tem gente que me conhece desde a vida de escassez desde quando eu era lá embaixo desde quando eu não tinha a vida que eu tenho hoje tem gente que dizia assim nossa quem te viu e quem te vê né? então e no meu livro eu conto a minha história também né? além do que eu estou trazendo de conteúdo para te ajudar a crescer as pessoas que viveram a minha história falam assim quem te viu e quem te vê? e essa pessoa me perguntou falou para mim assim eu vejo já tem um tempo que eu estou notando que você mudou ele me disse o seguinte agora eu quero saber como é que eu que você faz irmão para ter uma vida financeira estável ó vida financeira estável deixa eu agora trazer para você um conceito primeiro eu disse para eles assim eu disse para eles assim não, mas eu não sou estável eu não tenho uma vida financeira estável de jeito nenhum e eu nem quero ter essa tal vida financeira estável estabilidade é a pior coisa para quem quer ser próspero não estabeleça um teto meu irmão estabilidade sabe o que é estabilidade? é aquela linha assim ó aquela linha assim ó que não faz assim que não faz assim eu amo eu amo deixa eu ficar um pouquinho mais perto aqui gente eu amo ver os gráficos dos investimentos quem é investidor aqui? já tem algum investidor aqui? quando aquilo ali é uma adrenalina total principalmente quem trabalha com detrade com detrade aquilo ali a adrenalina total mas olha só o gráfico ele faz assim ó ele está aqui né aí ele vem sobe uuuh tô rico aí daqui a pouquinho ai eu não tô tão rico assim né aí de repente um dá aquele ganho total uau aí você vai lá vende a moeda e aí depois vai caindo você vai e compra depois sobe ó é perfeita a vida a sua vida meu irmão minha irmã meu amigo minha amiga ó Antônio eu 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 que Antônio você é investidor? olha só a minha vida e a sua vida tem que ser um gráfico de altos e baixos porque vida estável ó vai eu vou falar uma coisa que de repente não 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 fique chateado vida estável é uma invenção do diabo é uma invenção do inimigo para a sua vida olá irmão pai Cido ô Cido ô Cido obrigado por eu entrar aqui hein Cido aqui no Instagram nós estamos também lá no YouTube tá bom estamos fazendo uma live simultânea que prazer ter você aqui Cido satisfação meu irmão nós estamos falando sobre como ter riqueza Cido tá do segredo da mente milionária então anote aí meu irmão estabilidade financeira é uma mentira do diabo pra você e pra mim eu existia tempos na minha vida que eu queria ter uma vida estável mas pensa aí uma vida estável aparentemente é uma boa coisa sim ou não ah aquele cara ali é estável ah esse negócio não mas olha uma pessoa que é estável mesmo que ela nunca caia os seus rendimentos mesmo que ela nunca tenha uma oscilação ela também nunca vai ter uma elevação né então a questão de você botar um teto deixa eu colocar aqui de novo o slide pra pra gente não fugir da ideia central aqui nunca estabeleça um teto pra os seus rendimentos aí eu quero ganhar mil reais por mês sabe o que vai acontecer vai chegar um tempo que você vai falar assim caramba mas eu não consigo vencer na vida já faz dez anos que eu ganho mil reais isso tem a ver com algo muito maravilhoso que é o termostato financeiro até coloquei aqui uma imagem de um isso aqui é um velocímetro né mas eu tentei achar um termostato bonitinho não encontrei mas o que que é o termostato financeiro aqui também no livro Segredos da Mente Milionária o T. Harvey Ecker fala sobre o termostato financeiro tá o que que é um termostato aqui nessa na minha sala aqui tá uma uma determinada temperatura temperatura certo eu regulando o termostato para 20 graus o que vai acontecer quando o o ar-condicionado quando ele começar a funcionar com o termostato ligado quando quando o termostato está ligado ele vai chegar até onde eu programei correto então estão seguindo o raciocínio do termostato do da da sala quando ele chegar a 20 ou aonde eu coloquei para ele ficar o que vai acontecer é que ele vai parar de gelar certo ele vai parar de gelar então com o tempo vai esquentando a sala né vai esquentando a sala ele pegou opa ele vai lá e sobe de novo a temperatura ele traz de novo a temperatura para onde eu estabeleci essa é a função do termostato né o que é o termostato é uma inteligência artificial vamos pôr assim uma inteligência que faz com que o ar condicionado fique sempre no mesmo na mesma temperatura agora trazendo isso para as minhas finanças quando eu tenho algo estabelecido na minha mente mesmo que seja na minha mente inconsciente né na subconsciente é o que nós chamamos de termostato financeiro certo termostato financeiro o que é exatamente tá nessa analogia do ar condicionado tá você tem tá mil reais vamos botar aqui ah você ganha dois mil reais por mês ok certo então tá você está acostumado a ganhar dois mil reais por mês isso está programado para você ganhar dois mil reais por mês você está totalmente confortável com isso né ganhando dois mil reais por mês aqui eu sempre estou ganhando né então dois mil reais por mês ok o que acontece se você ganhar três quatro cinco ou dez mil reais por mês você vai ficar rico não o que vai acontecer se o meu e o seu termostato está regulado para uma esse termostato ele é interno tá é uma é uma alegoria tá bom é uma uma analogia ao termostato do ar condicionado estão me entendendo gente sim ou não o que vai acontecer com a minha vida financeira é que se eu ganho dois mil reais estou confortável com isso o meu termostato diz ele só vai poder ganhar dois mil reais ainda que eu tenha vontade eu trabalho para eu conquistar mais e num determinado período da minha vida ou do ano você ganha o dobro disso ou o triplo o que vai acontecer é que esse termostato não vai deixar esse valor aí ele vai trazer de novo vai regular até que você volte a ganhar o valor que você está acostumado ou programado a ganhar estabelecer um teto para suas finanças é dizer assim eu não vou passar daqui e isso não tem a ver com riqueza tem a ver com uma segurança uma estabilidade e sabe de uma coisa segurança e estabilidade não existe pensa aí comigo o que que é estável na sua vida o que que você pensa aí alguma coisa na sua vida já esteve estável a gente busca tal estabilidade mas o que que é que estável na minha e na sua vida você na sua saúde tá vamos pela saúde quantas vezes neste ano no ano que passou tão pequeno ainda esse ano tão no início ainda mas quantas vezes você ficou doente nesse nesse período aí de 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 um ano ah isso não é segurança e nem estabilidade não existe ah quantas vezes você precisou de repente gastar algo a mais e o dinheiro deu uma faltada isso não é estabilidade e nunca vai ter estabilidade a questão é que na sua mente você quer na sua mente você quer linear então você quer ganhar dois mil reais três mil reais cinco mil reais ah eu quero ganhar cem mil reais por mês se você só quer ganhar cem reais por mês por mais que seja muito não é não é uma vida próspera não é algo que 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 vai fazer você alcançar cada vez mais então é anote isso aí nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos e quando eu entendi isso e essa pessoa me perguntou para mim o que que eu faço o que que eu fazia para ter vida estável eu falei eu não tenho vida estável eu não faço nada eu eu não nem quero vida estável porque eu quero crescer a cada dia eu quero ter os meus rendimentos crescentes por isso eu faço aquela declaração ó o dinheiro vem a mim de maneiras crescentes através de múltiplas fontes de renda e de várias formas é isso que eu quero para a minha vida o dinheiro vem a mim de maneira crescente isso não tem a ver com estabilidade isso não tem a ver com um teto certo então o maior desafio meu e seu para conquistar mais na vida principalmente na vida financeira é romper com o termostato de pobreza o termostato ah tá tudo bem assim ah não tem problema não a gente vai levando a vida não meu irmão quebre com esse termostato faz com que você tenha uma vida uma vida que não não seja estável até porque não existe porque se existisse deixa eu ficar um pouquinho mais perto de você aqui porque ó se existisse de fato uma vida estável eu não tinha problema nenhum ah mas ela não existe e quando eu tenho o conhecimento que ela não existe e que eu tenho muita possibilidade de romper o gráfico pra cima aí sim eu começo a me programar os meus os meus padrões vão se elevando tem uma frase de Tony Robbins que eu curto bastante ele diz o seguinte ó você não 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 alcança os seus objetivos você obtém os seus padrões então tudo na vida tudo que você for querer conquistar não tem a ver com ah eu conquistei não você apenas obteve algo que já está dentro de você então os seus resultados são fruto dos padrões internos seus se eu não gosto dos resultados que eu estou obtendo eu preciso mudar os meus padrões eu preciso mudar aquilo que eu não estou gostando em mim então ah eu fui lá e conquistei um emprego novo ó o emprego novo é só uma obtenção dos seus padrões quando você elevar os seus padrões você vai obter coisas maiores e não tem nada errado nisso ah então está errado eu obter meus padrões não não está errado porque é isso que vai acontecer e o que tem acontecido com muitas pessoas quando eu elevei os meus padrões mentais eu comecei a conquistar coisas maiores é a partir do momento que eu deixo meus padrões caírem eu vou conquistar coisas que estão nessa nesse mesmo nessa mesma vibe é como além da atração e da vibração né está fazendo sentido gente então se você ainda não adquiriu o livro os segredos da mente milionária de T. Javier Ecker eu vou deixar um link aqui para você para você adquirir pela livraria do Hermano tá bom então eu sinceramente eu vou me despedir por aqui eu não quero deixar a live maior do que uma hora e meia porque eu vou querer trazer sempre mais conteúdos relacionados a isso aqui então não tem sentido eu fazer uma live de dez horas não é até porque fica cansativo tá então eu quero de coração de coração mesmo que esse conteúdo de alguma maneira te ajude para que você possa sim conquistar outros níveis na sua vida financeira outros níveis na sua vida nos seus negócios nos seus empreendimentos e eu vou pedir para você que você compartilhe o like compartilhe o link dessa dessa live para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e o like você deixou o like deixa eu dar uma olhadinha aqui no youtube como é que está o like tá bom ó beleza deixa eu ver o like 235 likes ah tá legal mas compartilha eu quero mais likes tá bom então eu vou deixar aqui com você o link eu vou é colocar aqui o link ó o destrave isso para você conhecer o treinamento alguém de vocês aqui já está fazendo o destrave isso ou ou já fez está estudando comigo o que é o destrave isso irmão o destrave isso é um programa que eu desenvolvi para fazer com que você que tem alguma trava interior algum bloqueio emocional que te impede de se comunicar de se expressar muitas pessoas pensam que o destrave isso isso é apenas para gravar vídeos muito pelo contrário lá no curso o destrave isso você vai encontrar mudanças de paradigmas vai encontrar segredos para que você possa vencer não só o medo de falar em público mas o medo de qualquer de qualquer coisa que possa te afrontar certo então eu quero te convidar para você estudar comigo ter o destrave isso tá eu vou colocar aqui também o outro que é o domine a sua mente o domine a sua mente também é um programa desenvolvido na mesma vibe do do o domine a sua mente ele está sendo ele é desenvolvido na mesma vibe do destrave isso só que ele está mais na questão da mentalidade do que eu venho tratando aqui sobre quebras de padrões mentais tá aquilo que o que você pensa sobre dinheiro o que você pensa sobre você e e com certeza esses dois cursos eles se completam se você fizer um e fizer o outro um vai completar o outro mas o domine a sua mente eu tenho muitos conceitos lá trago conceitos do livro o poder do subconsciente conceitos do 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 você nasceu rico e também do do livro os segredos da mente milionária então eu vou pedir pra você se você achar que vale a pena vem estudar comigo no instituto hermano tá bom eu vou deixar também aqui um link pra pra série que eu fiz aqui no canal que é a série da segredos da mente milionária tá bom pra você começar a entender alguns conceitos sobre a nossa mentalidade e aí você que tá aqui no instagram aqui no youtube tem uns links pra você estudar comigo tá bom no dicas do hermano e também no instituto hermano de desenvolvimento bom eu se você ainda não é inscrito aqui no canal tá eu vou pedir pra você pra você se inscrever e pra se inscrever você precisa ativar todas as notificações o que acontece é que as pessoas se inscrevem e não ativa todas as notificações e não recebe as notificações que eu tenho que vai ter vídeo novo no canal então assim todas as notificações eu vou deixar também aqui o link do meu segundo canal aqui eu tenho esse canal o dicas do hermano certo eu tenho também outros canais que de repente você possa gostar então eu vou deixar aqui pra aqui também nos comentários caso você se interesse por outros conteúdos tá nós temos eu tenho outro canal chamado dicas do hermano negócio online ou negócios online lá eu trago conceitos de negócios online marketing digital e também como você crescer no youtube tá eu com o tempo aprendendo a a como funciona a questão da pesquisa e descoberta como o algoritmo do youtube funciona eu estudei todas as estratégias dessa plataforma tá e eu me tornei especialista no youtube e eu recebi um convite do youtube pra me tornar um gerente de parcerias olha que maravilha o que que é um gerente de parcerias é uma pessoa que trabalha para o youtube no youtube que ajuda pessoas a crescerem na plataforma mas quem é que pode ter um gerente de parcerias somente pessoas que tem acima de 200 mil inscritos no canal então não é pra todo mundo né essa essa habilidade né eu ganhei um gerente de parcerias pra gerir o meu canal né e fui convidado pra ser também um gerente e olha só que maravilha né mesmo que que eu não não seja porque eu não sei se eu vou conseguir administrar todas essas coisas mas é bom demais né saber que o que eu faço no youtube chamou a atenção do próprio youtube né então eu tenho um treinamento que eu vou lançar também que é o fórmula da audiência que eu vou ensinar também estratégias de crescimento no youtube é como se você tivesse um gerente exclusivo como eu tenho no youtube tá bom então é eu quero aqui me despedir né não quero eu vou me despedir por aqui tá bom e eu te vejo no próximo vídeo na próxima live aqui no instagram e também no próximo vídeo aqui tá no youtube e fique atento se você não faz parte da minha lista VIP eu sempre envio no e-mail a mensagem sobre as lives o que vai estar acontecendo nas lives e tem também alguns cursos que eu estou querendo trazer pra aqui pra o canal é pra desenvolver vocês em outras áreas mas alguns cursos que serão lives que não ficarão gravadas então pra você pegar as lives ao vivo e aprender vai ser muito bom se você estiver na minha lista VIP tá bom aqui na descrição tem o link pra minha lista VIP então venha participar também tá bom então nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo aqui no youtube tá bom um grande abraço Deus te abençoe eu quero profetizar pra sua vida muita abundância muita paz muito crescimento e que esse ano principalmente agora que nós estamos iniciando seja um ano de colheitas de muita abundância na sua vida tá financeira de abundância na saúde que nós precisamos né de abundância nos seus relacionamentos tá em todas as áreas que você precisar e estiver buscando em Deus então eu como profeta de Deus profetizo benção sem medidas pra você e não acredite no que a mídia está dizendo não acredite no que as pessoas estão dizendo a respeito da economia a respeito dos empreendimentos e a respeito da riqueza e prosperidade acredite naquilo que Deus diz sobre você naquilo que Deus diz que você tem o que você é e não acredite também que Deus está mandando pragas que Deus está punindo você Deus diz o seguinte eu bem sei os pensamentos que eu sei ao seu respeito pensamentos de bem e não de mal então eu deixo aqui meus sinceros votos de prosperidade abundância na sua vida então nos vemos lá no próximo vídeo até lá hein tchau